O DJ que tá tocando E aí o DJ Blakes Lança as pura porra, só manda o original O DJ que tá tocando E a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete O DJ que tá tocando E a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Caralho, cacete Joga essa porra da tcheca Joga essa tcheca no chão Joga essa porra da tcheca Joga essa tcheca no chão Joga essa porra da tcheca Joga essa tcheca no chão Joga xereca Joga sem dó O pas do do delipleла da tcheca no chão O pc Soundhouse Joga esse porra da tcheca no chão O pas do do deliplele toda da tcheca no chão So as porra a cara é com ele mea DJ Blacks Lança as pura porra, essa mulher é uma original Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho O DJ já tá tocando e a bolha ela agora passa Fica de quadro na minha safada, vou te pagar para a classe Fica de quadro na minha'! Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Joga essa porra da Tcheca, joga essa Tcheca no chão Joga essa porra da checa, joga essa checa no chão Joga a xereca, joga sem dó Me parece dele, ela tá loucona de loló Joga a xereca, joga sem dó Me parece dele, ela tá loucona de loló Sandホ R$%6